No meu disco eu quis gravar uma outra música da peça com uma cantora que parece das coisas mais bonitas que é parecido ultimamente, que é Zizi Posse. A saudade é o pior tormento, é pior do que esquecimento, é pior do que se entrevar. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve. O ar que evita atracar no cais. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o adulto teu, que a saudade ao revés de um ar. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim. Leva o que há de ti, que a saudade dói. Ó pedaço de mim, ó metade adorada. Ó pedaço de mim, ó metade afinal de mim, leva os olhos meus, que a saudade ao peão. Mas eu não quero ver com mim Eu não falo de amor É Deus